E olha, eu tenho um dado importante para dar para você. O Brasil ocupa o quarto lugar no mundo em ocorrência de acidentes de trabalho. Em média, são 700 mil registros todos os anos aqui no país. O estado de São Paulo é o que mais possui ocorrências desse tipo. Só para a gente ter uma ideia, entre 2012 e 2016, foram registrados 963.264 casos. E em Rio Preto, uma jovem de 24 anos, teve parte do corpo queimado durante um acidente de trabalho na madrugada de hoje. O repórter Kleber Luiz está em frente ao hospital de base, para onde foi levada essa trabalhadora. E ao vivo tem as informações para a gente. Kleber, bom dia para você. Qual é o estado de saúde dela? Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. Segundo a assessoria de imprensa aqui do hospital de base, na viela de Magalhães Nunes, passa bem. Ela passou por uma cirurgia, uma limpeza de pele e agora se recupera aqui no hospital. Segundo informações da polícia militar, ela que trabalha como chapeira em um posto de combustíveis na BR-153, em Badibacite, aqui na região de Rio Preto, estava trabalhando, fazia a limpeza da chapa, quando as chamas avançaram sobre o rosto dela. Para se defender, ela colocou o braço na frente e os braços acabaram sendo queimados, por isso ela teve que ser socorrida. Foi trazida aqui para o hospital de base de Rio Preto, onde permanece internada em recuperação. E a Polícia Civil, claro, também vai estar na inquérito para apurar as responsabilidades pelo incidente. Casa Grande, é com você. Tá certo, Kleber. Obrigado pelas orientações, pelas informações sobre esse caso, de mais um caso de acidente de trabalho aqui na nossa região.